Oi gente, bom dia! Começando mais um vlogzinho pra vocês. Hoje eu vou trabalhar à tarde e agora são 8h03 da manhã. Estou indo pra academia, que assim eu consigo fazer tudo, porque de manhã se não é correria, porque eu tenho que sair 1h da tarde de casa. Então meu marido prepara o almoço e depois a gente tem que ir no correio. Então vou tentar gravar pra vocês um pouco do treino, tá? Hoje eu vou fazer o treino de sexta, porque eu não fiz essa semana porque doente do ouvido, né? Inclusive eu tô melhor, mas ainda tá doendo. Então vamos! Música Então povo, eu tomei banho, depois que eu cheguei na academia, tomei café, que vocês viram aí. Não fiz a whey protein, mas eu tomei oogurte e proteína, que é a mesma coisa. Coloquei um pouco de creatina dentro e tomei um caputinho de coco, que é muito bom. E tomei banho na minha cabeça, meu cabelo tá sujo, tô esperando chegar meu Dyson, porque eu queria provar ele, mas não sei se vai dar tempo. Eu tenho que preparar o almoço, que agora já é 10h30 e 1h da tarde eu saio de casa. Então eu vou desvaziar a máquina de lavar louça e vou ver o que eu vou preparar pra gente almoçar. Minha tia tá aqui, que tá passando pra mim as roupas, porque eu não consigo. E depois eu vou pro trabalho. Então eu filmo pra vocês alguma coisa assim, um trabalho tipo hino, mostro... Às 4 a gente tem a pausa, e aí geralmente eu tomo só um café. E depois às 6h45 a gente tem a janta, e eu mostro pra vocês o que que eu vou jantar, tá bom? Música Gente, de almoço a hora tá fazendo aqui um feijãozinho, e eu vou fazer umas bistecas de rosa bife pra gente almoçar. Então povo, agora são 1h da tarde, eu estou indo pro trabalho depois do almoço. Esse horário aqui eu gosto mais do que o de manhã, porque eu consigo fazer minhas coisas de manhã e depois ir pra academia. Sim, ir pra academia e depois ir trabalhar. Eu termino meu trabalho às 10h da noite, então eu vou filmar pra vocês as pausas, que se eu vou comer alguma coisa, porque o vídeo é dieta, e tudo mais, tá bom? Então, é isso. Então quando eu chegar lá eu mostro pra vocês. Então povo, cheguei aqui no trabalho, esperei a minha colega, mas ela não tá vindo ainda. Aí, tá vendo como é grande aqui? Trabalha lá no fundo. Vamos. Bom, gente, agora são 10h10 da noite, acabei de sair do trabalho. Também nessa aqui é a minha rotina de quando eu vou trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu chego em casa e não como mais nada. Comi aquela janta que vocês viram e basta. Só isso. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation.